olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês aqui, meu nome é Thiago Silva, no importante horário que vocês estejam assistindo esse vídeo, bem-vindo ao portal dos designers, NTA gente pois é gente, olha aqui, tá vendo aqui esse trabalho, tá vendo gente, tá isso aí agora, vamos fazer, esse aqui agora é o terceiro tô até querendo encerrar esse Pixel Studio gente, mas eu sei que eu faço aqui, pego aquele último remake pra fazer aquele contorno, que eu fiz logo a cabeça aqui de um boneco, pra fazer aquele giro, aquele giro de 3D fake, sabe né, só que agora usando o conformamento e dando mais detalhes, aí eu tô dividindo por parte por causa disso gente, tá vendo, aí vou até fazer uma, diminuir o zoomzinho, dar um zoom nessa cabeça olha só, como tá, tá vendo e ainda mais, se vocês não assistiram, e antes de você assistir esse vídeo gente, você pode avaliar também o primeiro vídeo dele, que esse aqui já é o terceiro se você está, se você, aí você, qual foi o, aí você vai ver também a forma, o formato que eu usei pra fazer essa cabeça você tá, se você tiver com uma tela maior, você vai enxergar aí embaixo, qual é a base que eu usei pra fazer esse desenho, mas se você quer ver direito o que eu fiz, como é que eu fiz, qual é a ferramenta que eu usei se você tá vendo aqui embaixo, cada camada porque aqui, por cima, são os quadros, ou melhor, podemos chamar também de timeline, porque a verdadeira timeline essa aqui do lado do play, que é essa esse símbolo de cena esse símbolo aí também, que são são as timelines pra esses quadros que é o que eu tô fazendo, é o frame a frame, quadro a quadro aí você vai lá não precisa nem assistir ainda esse vídeo vai lá pelo primeiro vídeo visite lá, e depois venha pra cá, porque se vocês estão pulando de paraquedas são novos, continue avaliando assista até o final, mas antes assista o primeiro, aquele primeiro vídeo, tem o segundo e tem o terceiro dessa série aqui de desenho, dessa cabeça aqui do 3D Fake que eu giro o 3D Fake e ainda tô dando forma aí eu vou dar uma forma nesse boneco e se você já conhece o canal já assistiu os outros dois que não deram like porque estamos esperando dê o like aí pra recomendar pra outras pessoas assistirem também porque esse like recomenda não só, você vai ficar só recebendo os vídeos porque aí se você só vai ficar recebendo os vídeos talvez sim, talvez não porque o YouTube não tá enviando muito os meus vídeos aí se você ficar assistindo muito os meus vídeos no meu canal você pode claro que receber recomendações desse jeito mas você não vai recomendar porque o like ajuda a recomendar pra outras pessoas assistirem e também você pode estar inscrito no meu canal e ativar o sininho pra notificação pra que você sempre receba as notificações porque ele é como se você estivesse seguindo se você estivesse seguindo e aí você sempre vai ficar recebendo os meus vídeos os meus conteúdos assim você pode até receber mais vídeos você pode assistir até meus vídeos antigos também sabia? fazendo isso aí e você pode ajudar também pra recomendar mais pras pessoas que você quer recomendar também pras pessoas específicas ou pra algum amigo que você quer que ele conheça então compartilhe pra ele compartilhe pra geral também qualquer rede social que você bem entende comente também o que você está achando mas também não saia daí você pode também comentar no final porque agora vamos continuar aqui agora o trabalho aqui essa primeira ali que vamos fazer esse joguetezinho ó criar uma nova camada botar vamos fazer o cinti aqui também vamos fazer um joguetezinho aqui vamos mexer aqui só que porque eu vou mover pra frente que é melhor aqui eu vou selecionar essa camada vamos fazer isso aqui você vem aqui sabe porque esse joguete tá porque aqui tá marcado a orelha tá marcado tudo aqui ó mas vamos fazer por enquanto o olho usei essa camada de cima pra fazer por cima também e pegar o brancozinho isso aí você vem aqui com balde tinta pronto você vem aqui ó você pode aumentar mais um pouco o tamanho aqui isso aí vamos fazer aquele joguetezinho aí você vem aqui no cinto do quadro a mesma coisa ó isso vamos ver aqui são cinco minutos dá pra continuar aquele joguete aí você vem aqui de novo na engrenagem vem aqui ó mover pra frente aqui você cria aqui uma uma nova camada daqui fazendo a mesma coisa isso balde tinta você vem aqui você vem aqui agora ó pode até mover aqui pra você ter a maior visualização do olho isso aí você acende aqui não é aqui na engrenagem mover pra frente clica fora que essa ferramenta agora que também se pode fazer aqui ó ah já sei o que foi tá vendo que aqui foi por cima de onde devia que aqui você tem que fazer uma nova camada agora sim opiou pro dead tem que fazer sempre isso aqui ó isso faz um joguetezinho aqui também e aqui você pode fazer o seguinte aqui ó que agora eu não tô dando aqueles pausesinho porque aqui eu vou fazer aqui ó vamos copiar e colar opa o que foi de errado aqui tem que selecionar com a varinha mágica vamos tentar falar de novo vamos copiar colar vou ver pro canto aqui vou ver mais pra lateral tá aqui agora se selecionar de novo inverter opa de novo ó tentar de novo aqui pra fazer uma coisa que há colar colar pronto correto nessa parte aqui agora medindo aqui ó dois aqui dois aqui também Vamos tentar agora ver que dá para fazer uma coisa aqui nele a configuração dá para Vamos ver aqui a configuração Isso, agora sim apareceu Era isso aqui que eu esqueci, que eu estava olhando Ah, era isso que eu queria fazer Deu trabalho para achar e desculpe fazer vocês perderem tempo com isso Aqui também a mesma coisa, olha Eu tive que acender por causa disso, aí eu venho aqui Venho aqui agora para a ferramenta Aqui a nova camada Pronto É um bom de destacar e bom de destacar Pronto Aí é só fazer esse mesmo joguete Isso Aí você faz aqui, venho fazer o mesmo joguete aqui Se vocês avaliaram esse vídeo, gente Se chegaram aqui e avaliaram, nesse momento você deixa o like Se inscreve no canal Vai lá no link da decisão para você clicar no meu blog Só que para vocês lerem meu blog E nele ainda vou fazer uma surpresinha nele Mas se prepare para isso, olha gente Vou mostrar aqui uma coisa Que eu já, aqui Esse branco aqui de baixo está vendo da camada O que você está vendo é a camada desse olho E ainda vou dar umas preenchidinhas nele Isso aqui só é uma parte que eu fiz, está vendo Eu não deixei ele transparente Ele só pintei ele de branco É porque aí eu botei um efeito de grade Para marcar, para posicionar mais os meus traços Ele está 100% ainda aqui, está vendo Como vocês estão vendo Mas vocês estão vendo aqui, está vendo Aí você depois de compartilhar Você clica no link da descrição Lê meu blog também Você também pode me inscrever no meu blog Para sempre receber os e-mails Me seguir lá também Ainda mais você pode também Convidar também Compartilhar também com outras pessoas lá também Você também me siga no Instagram Para chegar lá no K No Instagram Porque já tem mais de um K aqui no YouTube E eu estou chegando em dois Me ajuda a chegar em dois K Porque está pertinho, gente Falta uns... Vamos ver o que falta Falta uns dezoito Melhor Dezoito não Eu lerei a conta, gente Porque... Eu sei que está faltando um pouco Está faltando um pouco, viu Para chegar a dois K Me ajude lá Inscreva lá no meu canal Como eu falei antes, gente E ainda mais Se vocês quiserem também Ganhar uma atividade extra, gente Uma renda extra E me ajudar também A crescer nesse vídeo também Para ter meu PC Para mostrar tudo com Linux Como é que eu faço Com distribuição Linux Com a mesma digitalizadora Que eu estou fazendo tudo com o dedo aqui, ó Por isso que eu demoro mais Às vezes eu tenho que dar pausa E hoje eu não precisei dar pausa aqui Para fazer mais coisa Eu tive que mostrar para vocês Até alguns derrumeu E demorou até mais Está vendo, gente? Então Clique aí no link da descrição Que tem até PicPay Tem Clarity Tem tudo aí O Clique Cap Se eu não ficar falando muito Como eu falei nos outros vídeos Se vocês assistirem os outros vídeos E comente aí para vocês Hashtag Eu quero ganhar dinheiro, gente E obrigado por assistir Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau